Pessoal, na aula de hoje eu trago esse lindo tapete prático, fácil, simples e rápido de fazer. Eu fiz com o barbante número 6, agulha 3,5, mas vocês podem utilizar o barbante número 8, agulha 4 ou 4,5. Pessoal, para a confecção do nosso tapete, eu fiz um cordão com 62 correntinhas. Sem contar a laçada na agulha, eu vou pular a primeira correntinha e na segunda eu vou prender com um ponto baixo. Duas correntinhas e formei o meu primeiro ponto alto. Laço a agulha, vou ver na próxima correntinha e vou fazer um ponto alto sobre ela. Na próxima, um ponto alto. Na próxima correntinha, outro ponto alto e vou seguir assim até o fim das minhas correntinhas. Onde tem uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto sobre ela. Pessoal, terminei, fiz um ponto alto sobre cada correntinha de baixo. Onde tinha uma correntinha, fizemos um ponto alto sobre ela. Ficamos no total de 61 pontos altos. Conte aí que você também tem que ter ficado com 61 pontos altos. Porque lá na primeira, quando nós começamos nosso primeiro ponto alto, nós pulamos uma correntinha. Lembra? Bom, agora eu vou fazer duas correntinhas. Virar o meu trabalho, laço a agulha e já vou para o meu segundo ponto alto e sobre ele vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar no fim do nosso trabalhinho. Pessoal, fiz ponto alto sobre ponto alto, até chegar no fim da nossa carreirinha. Vou fazer mais duas correntinhas formando um ponto alto. Viro o meu trabalho, laço a agulha e agora vamos fazer mais oito pontos altos, ficando com nove. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove. Um ponto alto para cada ponto alto de baixo. Onde tinha um ponto alto embaixo, fizemos um ponto alto sobre ele. Agora vamos fazer duas correntinhas de separação, laço a agulha, vou pular dois pontos altos e sobre o terceiro um ponto alto. Duas correntinhas de separação, vou pular mais dois pontos altos, sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. Sobre o próximo ponto alto, um ponto alto, um ponto alto sobre ele. Sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. E sobre o próximo ponto alto, vamos ficar com cinco pontos altos dessa vez. Um ponto alto sobre cada ponto alto de baixo. Duas correntinhas de separação, duas correntinhas de separação, laço a agulha, desta vez eu vou pular quatro pontos altos de baixo. Um, dois, três, quatro. Sobre o quinto ponto alto, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, eu pulei. E sobre o próximo eu fiz um ponto alto. Dentro do mesmo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Ficamos com dois. Uma, duas correntinhas, laço a agulha, volto no mesmo ponto alto de baixo e faço um ponto alto. Laço a agulha, volto no mesmo ponto alto e faço um ponto alto. Ficamos com dois pontos altos, duas correntinhas de separação e dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto de baixo. Duas correntinhas de separação, laço a agulha, vou pular um, dois, três, quatro pontos altos novamente. Sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. Sobre o próximo ponto alto, vou fazer novamente cinco pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto alto de baixo. Duas correntinhas de separação, vou pular novamente um, dois, três, quatro pontos altos sobre o quinto ponto alto, um ponto alto. Sobre o mesmo ponto alto, um ponto alto. Ficamos com dois. Duas correntinhas, volto aqui no mesmo ponto alto de baixo e vou fazer um ponto alto sobre ele. Laço a agulha, volto no mesmo ponto alto de baixo e vou fazer mais um ponto alto sobre ele. Fiquei novamente com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto. Duas correntinhas de separação, vou pular um, dois, três, quatro pontos altos sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. Vou fazer novamente cinco pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto alto de baixo. Três, quatro, cinco, duas correntinhas de separação, vou pular dois pontos altos e fazer um ponto alto. Porque estamos chegando no nosso cantinho. Vamos fazer da mesma maneira que fizemos no início da carreira. Duas correntinhas de separação, pulo dois pontos altos sobre o terceiro ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação, um, dois pontos altos e sobre o terceiro ponto alto, um ponto alto. Chegando no fim da nossa carreira. Agora nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de baixo. Assim como fizemos no início da carreira e vamos ficar novamente com um total de nove pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto alto de baixo. Assim como eu estou fazendo, onde tem um ponto alto em baixo, eu faço um sobre ele. Sobre as duas correntinhas, um ponto alto. Ficamos novamente com nove pontos altos. Duas correntinhas, vou mostrar como é que ficou. Fiz nove pontos altos no começo da carreira. Um ponto alto sobre cada ponto alto de baixo. Pulamos dois pontos altos de baixo. Fizemos duas correntinhas e sobre o terceiro ponto alto, o ponto alto do meio, fizemos um ponto alto sobre ele. Duas correntinhas de separação. E pulamos mais dois pontos altos de baixo. Fizemos cinco pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto alto de baixo. Fizemos duas correntinhas de separação. Pulamos quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Fizemos dois pontos altos dentro do ponto alto de baixo. Duas correntinhas de separação. E no mesmo espaço, dois pontos altos. Ficamos com um total de quatro pontos altos separados por duas correntinhas. Fizemos mais duas correntinhas. Pulamos mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Fizemos mais cinco pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de baixo. Repetimos a sequência. Fizemos duas correntinhas. Pulamos dois pontos altos. Fizemos um ponto alto no meio. Duas correntinhas. Pulamos mais dois pontos altos embaixo. E repetimos a sequência de nove pontos altos. Assim como fizemos no início. Fiz as minhas duas correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer novamente ponto alto sobre ponto alto. Onde tem um ponto alto embaixo, vou fazer um ponto alto sobre ele. Ficando novamente com um total de nove pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto alto de baixo. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem no comentário, ok? Eu faço devagar para vocês verem onde que eu estou colocando o ponto sobre ponto. Onde tinha um ponto alto embaixo, eu acabei de fazer um ponto alto sobre ele. Duas correntinhas de separação. Vou vir aqui sobre o ponto alto que fizemos. E vou fazer um ponto alto sobre ele. Ficou assim. Duas correntinhas de separação. E vou vir onde tem um ponto alto embaixo. Vou fazer um ponto alto sobre ele. Assim como fizemos anteriormente. Ficando novamente com um total de cinco pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto alto de baixo. Aqui no meio, sempre vai ser cinco. Um sobre o outro. Duas correntinhas de separação. Laço a agulha. E vou vir aqui sobre as duas correntinhas que fizemos. E vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Duas correntinhas de separação. Laço a agulha. Volto no mesmo espacinho. E vou fazer mais dois pontos altos. Ficamos com dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos no mesmo espaço. Leque sobre leque. Duas correntinhas de separação. Venho aqui sobre os próximos pontos altos. E vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de baixo. Duas correntinhas de separação. Venho aqui no próximo lequinho e sobre as correntinhas de baixo vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo espaço. Ficou com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos sobre o lequinho de baixo. Duas correntinhas e novamente onde tenho cinco pontos altos vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de baixo. Essa repetição é bem gostosa de fazer, pessoal. Ficamos novamente com cinco pontos altos. Duas correntinhas de espaço. Venho aqui, ó. Chegamos no fim onde tem o ponto alto de baixo vou fazer o ponto alto sobre ele. Duas correntinhas e aqui onde temos os nove pontos altos assim como no começo vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de baixo. Duas correntinhas e aqui onde tem o ponto alto de baixo. Duas correntinhas. E nove pontos altos. Eu fiz para vocês verem que sobra realmente nove pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto alto de baixo. Novamente vou virar o meu trabalho, fazer duas correntinhas. Um ponto alto sobre cada ponto alto. onde tem o ponto alto em si, embaixo, vamos fazer um ponto alto sobre ele ficando novamente com um total de nove pontos altos no cantinho nos dois cantinhos vai ser sempre nove pontos altos um ponto alto sobre cada ponto alto de baixo, sem aumento nenhum por todas as carreiras, no começo e no fim delas, tá? ficou assim, duas correntinhas de separação, venho aqui sobre o ponto alto que fizemos e vou fazer um ponto alto sobre ele, duas correntinhas de separação vou vir aqui sobre os cinco pontos altos e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de baixo ficou assim, um ponto alto sobre cada ponto alto de baixo duas correntinhas de separação, laço a agulha, vou vir sobre o leque e onde temos as duas correntinhas embaixo vamos fazer dois pontos altos sobre ele duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo espaço ficamos novamente com leque sobre leque dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos duas correntinhas de separação, volto aqui onde tenho cinco pontos altos e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de baixo duas correntinhas de separação, volto aqui onde tenho um leque e vou fazer dois pontos altos dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo espaço formando novamente leque sobre leque dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos e vai ser assim por todas as carreiras onde tem um leque embaixo vamos fazer um leque sobre ele vamos fazer um leque sobre ele duas correntinhas de separação e novamente onde tem um ponto cinco pontos altos vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de baixo vai ser assim por todas as carreiras também vai ser assim por todas as carreiras também tá pessoal onde tenho cinco pontos altos vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto de baixo assim como eu estou explicando vai ficar sempre assim ó um ponto alto sobre cada ponto alto de baixo por todas as carreiras duas correntinhas de separação então quando chega aqui no cantinho novamente onde tem um ponto alto por todas as carreiras vai ter um ponto alto sobre o ponto alto duas correntinhas duas correntinhas e no começo e no fim onde tem os nove pontos altos lá no começo e aqui no fim do trabalhinho de cada volta perdão vamos ter nove pontos altos um ponto alto sobre cada ponto alto de baixo se mesmo assim vocês tiverem alguma dúvida é só me perguntar que eu respondo com maior prazer ficamos novamente com um total de nove pontos altos um ponto alto sobre cada ponto alto de baixo então esta sequência por todas as carreiras assim como eu acabei de explicar pessoal eu fiz 49 carreiras repetindo a explicação vocês podem fazer por quantas carreiras desejarem nesta última carreira porque agora nós vamos fechar nosso tapete ao invés de duas correntinhas eu fiz uma só dois pontos altos uma correntinha dois pontos altos aqui também só essa diferença ao invés de duas uma correntinha fiz nove pontos altos normalmente e aqui onde tem as duas correntinhas eu vou fazer dois pontos altos um ponto alto para cada correntinha de baixo onde tem um ponto alto um ponto alto onde tem as duas correntinhas vou fazer dois pontos altos novamente aqui onde tem os cinco pontos altos eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de baixo dois dois três três quatro cinco pontos altos aqui onde tem as duas correntinhas eu também vou fazer dois pontos altos um dois ok e agora aqui no lequinho vou fazer um ponto baixo sobre o primeiro ponto alto um ponto baixo sobre o segundo ponto alto um ponto baixo sobre a correntinha que agora na última carreira fizemos uma lembra um ponto baixo sobre o próximo ponto alto do lequinho e um ponto baixo no último bracinho do lequinho de baixo ficamos com cinco pontos baixo ficamos com cinco pontos baixo laço a agulha e novamente aqui sobre as duas correntinhas eu vou fazer dois pontos altos sobre os pontos alto um ponto alto para cada ponto alto de baixo sobre as duas correntinhas novamente dois pontos altos e assim que ficou agora aqui onde tem o lequinho de baixo de novo eu vou fazer um ponto baixo no primeiro bracinho um ponto baixo no segundo bracinho um ponto baixo aqui no meio onde fizemos uma correntinha um ponto baixo e um ponto baixo e um ponto baixo no último bracinho do lequinho de baixo ficamos novamente com cinco pontos baixos laço a agulha e vou até o fim agora fazendo um onde tem as duas correntinhas dois pontos altos onde tem os cinco pontos altos um ponto alto para cada ponto alto de baixo a única mudança foi ali no lequinho que em vez de ponto alto fizemos ponto baixo se vocês tiverem alguma dúvida se vocês tiverem alguma dúvida voltem um pouquinho o vídeo que vocês vão entender e onde tem as duas correntinhas dois pontos altos onde tem um ponto alto um ponto alto onde tem as duas correntinhas dois pontos altos sobre elas e agora vou seguir a carreira fazendo ponto alto sobre ponto alto até o fim desta carreirinha pessoal terminei minha carreira e depois eu fiz mais uma carreira de ponto alto sobre ponto alto onde fizemos os pontos baixos fizemos um ponto alto sobre ele também ponto alto sobre ponto alto e onde tinha os pontos baixos fizemos um ponto alto sobre ele também assim ficou nosso trabalho a dica é que se aqui começar a ficar meio onduladinho vocês podem fazer com uma agulha de número menor só os pontos baixos para depois ficar retinho aqui mas eu não tive problema acho que vocês também não vão ter pessoal se vocês gostaram não se esquece de deixar o like para a gente ter mais vídeo aulas de tapetes aqui no canal obrigado a todos pela companhia fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí